Música Bom, estamos aqui em BH e acabamos de lançar a primeira semana nacional do turismo, com ações importantíssimas. Música Nuestro balance é altamente positivo de o que significaram estas reuniones que se han venido realizando em forma permanente. Música Acabamos de lançar aqui o destino Mantiqueira, um destino muito rico, um destino que tem muito a florecer. É um novo destino que será promovido para que os brasileiros e os estrangeiros possam conhecer uma região tão rica. Música Você ir embora hoje com uma medalha de primeiro lugar é maravilhoso. Para trazer renda e para trazer um monte de oportunidades a essas pessoas que estão lá em pequenos municípios ou até mesmo nas grandes regiões. Música Vamos continuar trabalhando para que o Brasil sirva de exemplo e que possa ter cada dia mais esse reconhecimento da expansão do turismo no nosso país. Música 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 Música